Oi meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá muito legal, é um vídeo de rotina, eu gravei pra vocês a nossa quarta-feira. É um dia que o Braia tem fisioterapia, né? Então é um dia assim mais puxado. É um dia que a gente precisa acordar cedo, fazer várias coisas, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. E vamos lá pro vídeo que tá muito legal. Tchau, tchau. 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 Continuou, mamãe. Continuou, mamãe. Cadê o papai? Não é, papai? Vem. Amor, já chegamos em casa. Já tomei banho, né? Porque sempre quando a gente chega da rua, eu gosto de tomar banho, tirar maquiagem, né? Hoje eu não passei maquiagem, hoje eu só passei creme e protetor só lá no rosto, né? Amanhã, gente, eu vou fazer minha sobrancelha. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês alguma coisa. Se não, eu vou postar só lá no Instagram mesmo. Então, não reparem, tá? Na sobrancelha. Já tomei banho, gente. A gente chegou em casa, tem mais ou menos umas meia horinha que a gente chegou em casa. Aí eu cheguei, organizei as coisas, já fui dar banho no neném, né? Porque quando a gente vem da rua, a gente já gosta de ir tomar banho. Meu esposo já saiu. Meu esposo já saiu, já foi trabalhar. Hoje ele tem bastante coisa pra resolver, né? Os dias que tem fisioterapia, essas coisas, meu esposo só começa a trabalhar de tarde, né? Mas ele fica resolvendo várias coisas pelo celular. Então, ele tá sempre trabalhando. Amores, o Braia tava precisando de comprar uns copinhos, uma mamadeira, pratinho, essas coisas. Aí eu passei ali na farmácia e comprei. Amores, na farmácia eu comprei essa mamadeira aqui pra ele, né? Devido à síndrome do Braia, né? Ele tem problema em sugar as coisas. Ele tem problema com sucção. Então, ele não consegue beber água no copinho sozinho. Dar o copo pra ele tomar água, ele não consegue ainda, né? O Braia já vai fazer quatro anos. Ele faz terapia com fono, né? Pra melhorar isso, mas antigamente ele não conseguia nada. Hoje em dia ele consegue até nessas mamadeiras assim, que é bico molinho, aí ele consegue, tá? Então, por isso que até hoje o Braia ainda a gente compra essas mamadeiras. E copos pra ele, gente, só dá se for assim, copinhos assim. Ele só consegue tomar água em copinhos assim. Ele não consegue em copos sem o bico, não, tá? Pra ele, ele ainda tem dificuldade. Aí, gente, esse copo aqui foi R$21,50. Essa mamadeira aqui a gente gosta de comprar ela maior, porque às vezes o Braia toma vitamina, suco, essas coisas. E às vezes a gente precisa sair o dia todo, né? E aí eu gosto de colocar água aqui pra ele também, porque ela é maior, né? Aí esse aqui foi R$33,00. Aí, amores, na farmácia eu comprei também esses... Calma aí, tá, amor? Porque a mamãe já vai, tá? Ih, olha o Braia aqui, gente. Ele tá me pedindo, gente, maçã. Porque o Braia tá com mania agora de só dormir comendo maçã. Aí eu dei essa banana aqui pra ele, gente. Essa banana aqui é um mordedor, olha só. A gente comprou na feira, gente, mas parece uma banana de verdade. Aí ele não se contenta com a banana de mentira. Ô, Braia. Ai, amores, vou terminar aqui de mostrar pra vocês. É, meu amor, é muito, entendeu? E eu comprei, amores, ó, esse esmalte aqui vermelho rubi e comprei essa cobertura aqui. Na verdade, ele é um top cut, né? Aí eu comprei. Comprei também um reparador de pontas, que eu uso bastante, uso todos os dias, né? Então sempre precisa. E eu gosto muito desse aqui, gente. Ele é muito baratinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é nove e pouquinho, ele é bem bom, esse reparador de pontas. E a gente passou ali também, gente, na lojinha de utilidade. E eu trouxe esse pratinho aqui. O Braia nunca teve desse prato, né? Mas a moça me explicou lá que disse que é muito bom, assim, pra criança aprender a comer sozinho, né, e tudo. E ele pode separar aqui, né, gente? Então se eu quiser dar frutas diferentes pra ele, pão, essas coisas, dá pra separar direitinho, ou se for comida, dá pra separar. Isso aqui é mais pra criança que tá começando a introdução alimentar, porque quando começa a introdução alimentar, os legumes tem que ser separados, pra criança sentir o gostinho de cada coisa, né? Mas eu comprei mais, assim, pra lanche mesmo, pra dar lanche pra ele. É durante a tarde, durante a manhã, né, que eu coloco um ovinho mexido aqui, uma frutinha, né, um pãozinho, alguma coisa. Aí eu pensei, assim, mais em lanchinho mesmo, usar isso daqui como lanche. E eu comprei esses outros dois aqui, gente, porque o Braia, ele pega os meus pratos de vidro e joga no chão. Então precisa ter esses pratinhos de plástico aqui em casa pra colocar alguma coisinha pra ele comer. Então o que ele come sozinho, eu gosto de colocar nesses pratinhos. Agora se eu ou o pai dele for dar pra ele, aí a gente usa o prato de vidro. Mas aqui em casa sempre tem que ter esses pratinhos de plástico pra não quebrar, né? E tem meus sobrinhos também, às vezes eles vêm pra cá, e eu gosto de ter esses pratinhos. Eu só não trouxe mais, gente, porque não tinha mais, só tinha rosa, né? Tinha essas duas cores e rosa. E aí eu trouxe essas duas cores aqui. E é isso, amores, essas foram as comprinhas, né, que eu comprei ali passando, só o que tava precisando mesmo. Amores, também a gente foi lá na Feira do Cia, né, eu mostrei pra vocês. A gente foi atrás de brinquedos, brinquedos interativos pro Braia, né, porque lá na feira sempre tem vários brinquedinhos e tal, só que a gente tinha pouco tempo, né, porque a gente já precisava ir buscar o neném. Então a gente acabou não achando nenhum brinquedo assim legal, interessante. Os brinquedos que eu achei mais interessantes foi aqueles Legos de montar, mas o Braia já tem aqui. Então eu não quis trazer do mesmo brinquedo, só pra gastar dinheiro, né? E, gente, a gente passou lá numa lojinha e encontramos essas meias, olha só que legal. A outra meia dessas aqui, o Braia jogou ali debaixo da cama, e daqui a pouquinho eu pego, tá? Mas essa daqui é a minha. Não tinha cores, assim, muito legal pra escolher, era mais, assim, estampado. A mais neutra de todas foi essa daqui, na cor lilás, mas eu não ligo, né, gente? Isso aqui já é o Braia que já mordeu, ó. Aí essa parte aqui, gente, vem com essas bolinhas pra não deslizar. E dentro dela, gente, ela é toda fofinha, ó, ela é toda assim, por dentro. Então ela é muito bom pros dias bem frios, né? E ela é legal também pra usar por dentro de botas e deixar essa parte, assim, fofinha pra fora da bota. Eu acho bem legal, já vi umas meninas usando. E eu quis comprar. Aí pro neném é assim, a do neném, né? Essa parte aqui do pezinho, ó. Aí ela é toda fofinha por dentro também. Eu achei uma fofura, gente, essas meias. Pra dias bem frios, né? Ó, essa daqui é a do meu esposo, é gigante. O pé dele é 43. E aí ela é por dentro também, ela é bem fofinha, né? Mas as dos homens usa toda assim, né? Dá pra usar assim, normal. E assim, com o bichinho pra fora. Com a pelúcia pra fora. Aí você escolhe. Gente, eu gostei demais dessas meias. Foi muito... Acho que foi 25 reais. As nossas, né? E a do neném foi 15, alguma coisa assim. Lindo. Coisa mais linda de mãe, é? É. Tá gelada? Tá? Mas tava na geladeira. É, meu amor. Come. Tá gelada. Tá gostosa a maçã, tá? Amores, agora são 18h30, né? São 6h30 da tarde, da noite, enfim. Então, amores, eu sumi um pouquinho porque o marceneiro chegou aqui em casa, né? E eu já tenho falado pra vocês em outros vlogs que aqui em casa tá passando por algumas obras, algumas adaptações, né? E esse quarto aqui de visita, gente, eu vou mostrar pra vocês a situação que tá o quarto. Olha, amores, a situação que tá esse quarto, né? Porque o marceneiro acabou de sair daqui, ó. Ele tá fazendo ali a outra parte do guarda-roupa, né? Porque depois que tiver tudo pronto, eu vou explicar pra vocês melhor, tá? Mas o que que acontece, gente? Esse guarda-roupa aqui, ele era da... Esse guarda-roupa aqui, gente, ele é do meu esposo, né? Que ele mandou fazer na época que ele morava lá na casa da mãe dele. Então, ele mandou fazer esse guarda-roupa planejado, né? E mandou fazer também essa escrivania aqui. Que é uma escrivania que ele usava pra estudar essas coisas e tal. Então, ele trouxe esse guarda-roupa pra cá, trouxe essa escrivania também que era dele, né? E aí, gente, pra gente não gastar dinheiro com outro guarda-roupa, a gente tá usando o guarda-roupa dele, eu e ele, né? Que é um guarda-roupa bem grande. Só que mesmo assim, gente, a gente tava precisando de mais espaço. Porque aqui a gente guarda roupa de cama, a gente guarda colcha, edredão, essas coisas, né? E não tava dando. Então, a gente pediu pra aumentar o guarda-roupa, né, amores? A gente pediu pra aumentar o guarda-roupa. Então, o macineiro veio aqui, tirou as medidas, tá arrumando o guarda-roupa. E nessa parte aqui, eu vou abrir ali o portão, gente, que o macineiro chegou. Então, amores, o Jofran saiu com o neném, ele foi comprar carne. E agora eu vou fazer a janta, né? Vou adiantar a janta aqui. Aí eu vou fazer um frango ao molho. E aí eu vou gravando mais pra vocês. Depois eu vou lá, mostro pra vocês como que tá ficando. E explico pra vocês direitinho o que que fez lá, tá? Amores, já tô adiantando aqui o frango. Vou fazer um frango ao molho, né, na panela de pressão. Aqui o arroz. Os meninos já foram. Os macineiros já foram embora. Não deu pra terminar hoje, né? Então, eles só vão terminar amanhã. Mas ficou assim, amores, ó. A madeira que ele encontrou é bem parecida, ó. Com a madeira do guarda-roupa que a gente já tinha. Tá vendo? A gente pediu, né, amor? Aí ali, amores, o meu esposo, depois que eles terminar de montar, o meu esposo vai afastar assim pra juntar aqui, tá? Então, eles vão ficar juntos. Eles vão ficar juntos, tá? Porque tem que dar o espaço ali no cantinho, que é o espaço da cortina. Amor, o portão tá aberto. O grande? É, o grande. O grande? Aham. Fechou? Fechou. Aí, amores, tem que dar espaço ali naquele cantinho, ó, pra poder ficar curtindo aqui na parede, né? Então, por isso que tá assim, pra dar espaço aqui pra eles trabalharem. Depois que eles trabalhar, aí meu esposo vai juntar os guarda-roupa, né? E vai deixar o espaço lá da cortina, tá? Mas por enquanto tá assim, tá uma baguncinha aqui. Porque a gente foi tirando as coisas de lugar. Gente, essa parte aqui do guarda-roupa, que a gente pediu pra fazer, lá na parte de cima, eu tava pensando em guardar edredom, né? Aí aqui vai vir a parte do cabide aqui, né? Algumas camisetas minhas, algumas blusas minhas, então vai me dar um pouquinho mais de espaço. E aqui embaixo ficou três gavetas, né? Então vai ficar três gavetas. Ele só vai terminar amanhã. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, ó. E aqui, amores, ali na parte de cima, eu tô pensando em colocar uma luminária ali no teto, com pendente, assim, uma luminária bem bonita. porque aqui vai ser minha penteadeira, né? Aí eu aproveitei esse cantinho aqui pra poder fazer minha penteadeira, tá? Então por isso que tem essa parte aqui do espelho. E ele vai trazer amanhã a parte de baixo, que é a mesinha, e fechar ali embaixo também, tá? Então ele criou toda essa moldura aqui, porque a parede era bem torta, então ele criou essa moldura pra poder deixar o espelho reto. E cabeu o espelho, né? Aí aqui ele vai colocar a mesinha, vai vir uma mesinha aqui, que vai ser a mesinha com a gaveta, pra eu poder guardar minhas maquiagens, tá? Então ficou assim, amores. Quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Mas eu achei legal que a madeira ficou bem parecida, né, amor? Uhum. A madeira. Depois que juntar ali, não vai dar nem pra perceber que é... que é tão diferente. Então é isso, amores. Vou terminar ali a janta, e ó, nós aparecendo lá, tudo feio, arrumado, bagunçado. Amores, terminei aqui a jantinha, o nosso arrozinho, o Jofran já pegou ali pra comer, eu não consegui gravar antes. Não liga pro meu fogão, não, gente, meu fogão tá precisando lavar. Mas, ó, o franguinho ficou assim, bem cozidinho, do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de frango assim, gente, bem cozidinho, desmanchando. Ó. E eu fiz aqui uma saladinha bem rápida mesmo, só de tomate, pepina, eu temperei com limão, sal e azeite, tá? Aí a gente vai jantar aqui rapidinho. Amores, outro dia por aqui, o marceneiro vai vir terminar hoje. Se Deus quiser, a penteadeira, porque teve uns probleminhas ali, gente. O espelho veio quebrado, né? Então ele vai precisar trocar a peça do espelho. E ele ainda não terminou a minha mesinha. Aí tá faltando as gavetas também, né? Tô esperando ele vir ali, gente, terminar de montar. Então vai ficar pro próximo vídeo, né? Pra esse vídeo não ficar tão... É, meu amor! Eu concordo com você! Então, amores, vai ficar pro próximo vídeo, né? Pra mostrar a penteadeira completa pra vocês. É isso, meus amores. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o like se gostou do vídeo, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal